Música Ora então o pessoal tem pedido muitos PSA's para eu trazer PSA's Ai nunca mais há um PSA Eu tinha feito o 106GT em track day E o pessoal tinha dito Ah mas tens de trazer os PSA's para review Pessoal qual a melhor maneira de começar nos PSA's Pelo inicio O velhinho 1300 não é inicio Antigamente ainda houve o 205GTi Mas a gente na escola o que é que se lembrava É o XSI era o carro da moda era o carro pequenino Nada melhor começar pelo velhinho XSI Oito válvulas O 100CV era o que eles anunciavam no 25100 Mais ou menos por aí Que passados estes anos todos Olhem o ronco Olhem O roncozinho atmosférico O ronco deste carro é muito louco É muito louco Fiquem aí Façam já o like Vamos aqui ver o que é que o XSI do amigo Rui Tem para nos oferecer Até já Tchau 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 É dos últimos, é dos últimos. Porque os GTI, existem GTIs de 96. A partir de Abril mais ou menos. Sim, sim, sim. A Abril, Mai, é. Que eu lembro-me de começar a ver os GTIs logo finais de 96 foi quando ele saiu ali a meio, para ir no Verão. Mas depois, quando chegou à altura do Natal do subsídio, foi uma chuva de GTIs e faça. E o fase 2 do 106, que foi obra. Então, mas diz-me lá, este carro compraste de quê? Todo original? Não, comprei todo maltratado. Maltratado, daqueles que já têm muita história para contar. Tinha queimada junto de cabeça, o antigo dono ainda trocou junto de cabeça, mas depois vinha com linha direta, daquelas linhas todas manhosas, velas todas, uma de cada nação. Os cabos de velas vinham enrelados com fita cola que estavam partidos. Brutal, brutal. Filtro de ar não havia. Tudo ali no ponto para ir para o lixo. Vinha todo coçado. Todo coçado. Todo coçado. Restauraste o vejo todo. Vinha com a cor original, capão preto, a porta do condutor e o guarda-lomens amascados. Vinha com o carbono psicológico. Vinha todo, na altura que o comprei até podia ter comprado um em melhor estado, mas assim não, isto é ter mais piada, restaurar. Restaurar. Não traziam os bancos dele, traziam os bancos normais. Ei, apá, estava todo afundadinho. Memo, todo morto. A única coisa que estava boa era o motor que tinha levado junto a novo. Pois, estava. Tinha sido mexido. Tinha sido reparado. Quem fez, eu conheço a pessoa que fez, tinha sido bem feito. Estava em condições. Então, é um bom projeto para começar a desenvolver. Tive que começar logo por reparar o eixo, linha. Ah, o eixo de trás, isso é da praxe? Aproveitei logo para verificar travões. Está tudo, travões não está nada ainda modificado. Está tudo original, mas tudo revisto. Ah, este é aquele carrinho que a gente pega original. E tem piada. E tem piada. Para já, tem um ronco de filtro que é uma coisa viciante. Na minha opinião, quem mete escape nestes carros... Não tem piada. Não tem piada. Não tem piada. Porque a piada que este carro tem, para mim, é este ronco de filtro. Ele aqui, às 5.000, quando ele acorda, é que tem aquele grito espetacular. Este carro é aquele... Quando saiu, saiu na altura que havia muitos carros sobrealimentados. O Tourbier, era o G40, todos eles tinham compressor. No 92, 93, 94, 95, havia os VTIs, atmosféricos, mas na berra dos putos novos, era o G40, os Tourbiers, era já a terminar os CRX, pronto, já tinham sido há mais tempo. E a Peugeot foi dura. Foi dura, manteve... Não, vai atmosférico. Não vamos... Já com força. Com força. Mas o carro... É aqueles pequeninos com gana. O carro, mesmo assim, pá, não tem aquelas prestações à bruta logo de baixas. É um carro que acorda muito lá em cima. Acorda muito lá em cima. Lá em cima. Mas quando ele acorda... É bom para fazer uma condição suave. Sim, pá, andar devagar, não incomoda nada. E este carro anunciava consumos de 7 litros. Não sei se tu lembras. Sim, sim, sim. Ele anunciava 7 litros. Pá, 7 litros, 100 cavalos. Ótimo. Ótimo, ótimo. Mas diverte-se bastante um pouco. É claro que ele não faz os 7 litros, pois ele não consegue andar devagar. Nada, nada, nada. Este carro batia-se com carros, teoricamente, todos mais fortes. Todos mais fortes. G40, compressor. Mais forte. Supostamente. Turbier, turbo. É. Havia o Swift 1300, mas jogava com as 16 válvulas. Mas era 16 válvulas. Era 6 válvulas. Havia o VTI, os ondas, na altura. Esses, pronto, com um extremo logo muita potência. Muito acima. Já foi difícil rivalizar. Mas, nos motores pequenos, 1300, 1400, que eram as G40, as GDCs, as Swifts, este aqui vem mesmo com aquele típico teenager. Ah, eu vou-me a vocês. Não quero saber do compressor. Eu, eu já vou a vocês. Aço-te nele. Aço-te nele. O gajo veio com um grito. Não precisa ficar do compressor para o VTI. Não precisa ficar do compressor, eu veio com um grito. Aguentava-se o pequeno. O pequeno aguentava-se. O pequeno aguentava-se, velho. O que este carro, na altura, diferenciava-se nesses, já era, na vertente XSI, já trazia os bancos em pé, já era um carro que curvava, coisa que o Trubier não fazia, o G40 não fazia, o Swift já era ligeiramente melhor, e o XSI em termos de performance de curva, pelo menos a minha, a sensibilidade, já conduzi todos, pá, eu vejo uma melhoria significativa para a altura, para a década que era, comparar com o G40, isto não tem nada a ver, a curva não tem nada a ver, pá, o carro agarra-se bem, curva bastante bem e casou com as suas rodinhas, isto trazia a jante 14 com 175, não é? fica mais, mais largo, mas na altura, 185, um carro destas dimensões, curvar assim, era bastante, bastante porreiro. Olha lá. E os pneus? Os pneus não são nada do outro lado. Não tem pneus assim. Mas é que tens? Atrás tem uns Nankan. Uns Nankan, sim. Normais, e à frente, nem sei bem o que é, eram os pneus que vinham no carro. É o que está, é o que toca. Não era os que vinham, eu tive para logo dois pneus novos, porque vinha dois que não dava para nada. Mas aqueles estavam-se a agarrar bem, deixa ficar. Pá, isto é um carro que parece que foi feito para estes troços assim, mais pequenos, não é? De segunda a terceira, de segunda a terceira, que a gente anda aqui num troçozinho que tenha curvas e é impossível a gente não andar aqui contentes, olha, 5 mil começa a acordar o gajo. É muito fixe, é muito fixe. É feito mesmo para brincar nestas estradinhas. É, então não é? Olha o ronco. Olha para isto, é disto que ele serve, não é? É disto que ele gosta. É disto que ele gosta. Estrada pequenina, 5 mil, STVTEC. Tem um VTEC psicológico. É, STVTEC, achei que meio daquele acordo. É divertido a Europa, não é? É o que eu digo, farto nos meus vídeos e não me canso de dizer. Não é a questão da potência. É da diversão. É da diversão que o carro está. Cada carro tem uma característica que a gente vai gostar. Por exemplo, os ondas é o VTEC, os G40s há de ser o compressor. Os turbiais é o boost, aquele kick do turbo. No XSI não prima pela potência nem pelo torque, mas o som que ele faz. É estas 8 valas. É aquele som viciante. É muito louco. É muito louco. É muito louco. Dá-te aquela sensação de um carro mais forte do que realmente o carro é. O carro é. Porque fica tão insonorizado aqui dentro. Fica o som tão dentro do carro. Que torna o carro muito aviciente, pá. Muito fixe. Olha o que bom que disto. É as 5.500. Parece que tem que ver o TEC, meu. Começa aqui. Ahhhh. Ele sobe isto. Nem nada com ele. Ah, velho. Ah, velho. Está-se bem. Nota-se que tens pneus novos, é atrás. É. Pois. Ele está a fugir é de frente e a traseira está aqui muito segura. A traseira está cegadinha. Está, está, está. Nota-se que com o pneu à frente já merecia aqui um miminho. Leva este ano. Este ano leva. É, não. Nota-se que a traseira está bastante segura. Vais aqui curtir e ele não se nega. Mas a frente quando lhe mete spoiler. Ele começa a querer fugir. Sim, sim. Já começa a querer varejar. Na altura que eu pus os pneus houve muita coisa a pôr também. Sim. Os pneus teve que ser logo a início então tive que... Não deu para tudo. Claro. Isto os carros. Os carros é ir metendo. É ir metendo. É. É o mialheiro sem fundo. É o mialheiro sem fundo. E nunca está cheio. É o mialheiro sem fundo. Está cheio. Pimba, 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 pimba. O mimenta nunca fica cheio. É, é. Não há hipótese. Não há hipótese. Não há hipótese na moda. Parece que os Rallys ficaram mais caros que os XSIs. E mesmo na geração a seguir. Bastante mais caros. Parece que o Rally está mais caro que o GTI. Muito mais caro o Rally. Está a valorizar muito agora. Mas é assim. Se formos a ver bem. Um Rally é um XSI sem nada. É. O motor grita igual. O motor é igual. É igual. Não tem rádio. Não tem porta-luvas. Não tem porta-luvas. Não tem forras da porta. É só um painelzinho ao meio. Os bancos. Tem um apoio lombar porreco. Exatamente como este tem. Mas é tudo em tecido. É tudo em tecido. Não tem vidros elétricos. Não tem espelhos elétricos. Sim. É tudo manual. Tem mística. Tem sim senhora. Porque ao não ter isso tudo. Torna o carro mais leve. Exato. Torna-o ligeiramente mais rápido. Mas não sei até que ponto. O que ganha em graça aí. Não perde depois em graça. Quando alguém entra no carro. Fecha agora e vai. Pá. Isto nem forras da porta tem. Mas roubaram-te. O carro foi assaltado. Não é? Dá aquele ar. Parece que o carro foi assaltado. Pois. Eu gosto muito do Rally. Porque é aquela mística de. O carro não tem nada. Este carro foi feito para o Rally. Diz de lado. Estás a ver? Diz de lado. Isto é para o Rally. Mas. Está bom da coça. Pá. Eu gosto de mais alguma coisinha. Cada um tem os seus gostos. Eu preferia. Se calhar. Comprar um XSI como o teu. Não deixa de ser a mesma mecânica. A mesma. O mesmo tema. O mesmo poder a curvar. A mesma coisa. E se eu quiser. O pessoal entra aqui. E tem alguma coisa. Conforto é outro. Conforto é outro. Sim. Dá outro aspecto. Não dá aquele aspecto tão. Entre aspas. A rua sério mesmo. Hum. Eu vou-me a ti. Só quero é puxar. Estás a ver? Dá outro tipo de aspecto. Eu gosto mais deste. Acho este carro mais. Mais apresentável. Por exemplo. Tu levas este carro. A quem não conhece. Não sabe se é XSI. Se é Rally. Isto. O que é que é? É uma pessoa normal. Levas este. E levas um Rally. E diz. Olha. Eu acabei de restaurar os dois carros. Ele diz. Não. Este ainda não acabaste. Este não está acabado. Este não está acabado. Então falta forras. Falta aqui muita coisa ainda. Falta aqui peças. Um ganda contra. É direção assistida a braço. Eu sei. Eu sei. A andar assim. É fixe. Até se torna segura. Porque é rija. É. Mas manobras. Mas manobras. Meu filho. É preciso andar aos braços. Convém meteres uma dose extra de perfume. Para quando saís de casa. Compensar aqui a volta. Depois é um cheiro acabado com o carro. do outro lado. É. É. Mas era muito gato. Era muito gato. Era assim. de retificar tu arranjar o eixo. Do que estar a comprar o eixo a discos na altura. Mas o objectivo é esse. Se tu travares. Nota-se logo que ele bloqueia logo à frente. Bloqueia logo à frente. Pocket Rocket. O carro está restaurado. Inicio de restaurado. Falta os mimes finais. Para ele ficar no ponto. No ponto. Fiquem bem. Espero que tenham curtido o XSI. Que a gente despede-se. O que é? Com uma segunda. Com uma segunda. 1, 2, 3. Fui. É tão nice. É tão nice. Que coisa tão divertida. Fica bem pessoal. GAS! Bem pessoal. Aqui o amigo deixa a gente fazer um arranquezinho. A vontade. A vontade. Este também não tem longe. Não, não, não. Fazemos nós. Arranca bem isto? Arranca. Arranca? Arranca. Olha quem está. O Ronco. O Ronco do Leão. O Ronco do Leão. O Ronco do Leão. Aquele Ronco. É muito fixe. Muito fixe. Porque a gente se diverte com tão pouco, não é? Com tão pouco. Não é preciso grandes motores, nem grandes potências para um gajo entrar no carro e se divertir. Diverte-se e sai contente.